Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crânsito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaúni Banco lança primeiro cartão 100% digital para seus clientes. Que luxo, hein? É o primeiro banco a lançar aí um cartão 100% digital. Vamos dar uma olhadinha nessa nota, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Novidade não tem versão física, pode ser usado nas carteiras digitais, para compras presenciais e com cartão virtual nas transações online. Cartão sem plástico foi criado com os clientes e tem anuidade zero. Setembro de 2022, pioneiro em inovação no mercado de cartões brasileiro, o Itaúni Banco lança seu primeiro cartão com jornada 100% digital, o Itaú Clique Digital. Mastercard, que além da experiência totalmente digitalizada, sem a presença do cartão físico, tem anuidade grátis. A novidade faz parte do movimento do banco para oferecer aos consumidores uma proposta de valor completa e moderna e está alinhada à ambição do Itaú de liderar uma mudança de comportamento em relação aos meios de pagamento, promovendo uma evolução no uso do cartão em plástico tão comum na vida dos brasileiros. O cartão está sendo testado inicialmente por uma base restrita de clientes e colaboradores do Itaú. A expectativa é de que ele esteja disponível para contratação por qualquer cliente até o fim do ano. A iniciativa também está alinhada ao objetivo do Itaú de apoiar seus clientes na transição para uma economia mais sustentável e de compromisso firmado com a ONU para zerar as emissões de carbono das carteiras até 2050 Net Zero Bank Allianz. Com essa inovação, quanto mais clientes optarem por essa solução, menos plástico será gerado, evitando o uso de um material que pode levar 200 a 600 anos para se decompor completamente na natureza. O clique digital pode ser utilizado em compras presenciais. Em qualquer estabelecimento, basta cadastrar o cartão nas carteiras digitais oferecidas pelo Itaú Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay e realizar o pagamento por aproximação utilizando o celular. No caso de compras online, o cliente deve gerar o cartão virtual que pode ter um número temporário que muda a cada compra ou um número fixo para pagamentos recorrentes. O ideal para uso em sites aplicativos que pedem o cadastro de um meio de pagamento, como assinatura de livre mobilidade. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciente, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, vai funcionar então. Então, ao invés do cartão Clique, o cartão plástico em suas mãos, que você hoje insere na maquininha com o chip, ou paga com a tecnologia por aproximação com o cartão Clique, Mastercard Platinum, você vai pagar com as suas carteiras digitais. No caso, eu aqui, eu uso o Samsung Pay. Então, através do Samsung Pay, eu vou pagar por aproximação através da minha carteira digital. ou através do Google Pay, que também eu tenho o cadastro junto à carteira digital do Google. Ou seja, você vai poder pagar pela carteira digital do Google, pelo Samsung Pay, pelo Apple Pay e pelas carteiras digitais que o Itaú trabalha. Ou seja, as principais carteiras digitais do país, no Itaú você terá essa possibilidade. Ou seja, você não terá cartão físico, apenas o cartão virtual. Então, o seu cartão estando cadastrado nas suas carteiras digitais, você vai poder pagar por aproximação, e ainda, dependendo do seu programa de carteira digital, você poderá ganhar benefícios, como no caso, o Samsung Rewards, onde você cadastra o cartão, no caso, o Clique, Mastercard Platinum, e quando você pagar com ele, pelo Samsung Rewards, você vai ganhar pontos Rewards, para trocar por benefícios, junto ao programa Samsung Rewards, cadastrando, então, o seu cartão Mastercard Platinum Clique Virtual. E, além disso, você poderá comprar nos sites, também, através do seu cartão virtual, gerando o cartão temporário, ou o cartão recorrente. Você pode escolher qual modalidade. Eu sugiro que, quando for fazer uma única compra, utilize o cartão temporário. E, se for cadastrar o cartão em carteiras digitais, em outras plataformas de assinatura, o cartão recorrente. E, aí, sim, uma maior segurança para você, tendo um cartão virtual nas suas carteiras digitais, e evitando, então, usar um cartão físico ou plástico. Apesar que o brasileiro, ele gosta de ter o cartão em mãos, né? Vamos ver essa inovação do Itaú, e vamos ver o comportamento dos clientes, como ele se comporta perante essa inovação, em não ter um cartão físico, e, sim, um cartão virtual, um cartão digital. Agora, um porém, né? Se o cliente for viajar para fora do país, geralmente, o cartão virtual, não são todos os estabelecimentos que aceitam usar essa modalidade fora do país. Então, nós teremos que fazer, realmente, o acompanhamento dos clientes que estão viajando com o cartão virtual, para ver se, na hora de pagar por aproximação, vai acontecer a tecnologia funcionar perfeitamente nos estabelecimentos. Agora, aqui no Brasil, usando ele em site nacional, internacional, em carteiras digitais, perfeitamente. E o bom de tudo isso, o cartão não tem anuidade nenhuma, é zero anuidade para sempre com o seu cartão Mastercard Platinum. Clique do Itaú Digital. Está aí para vocês a novidade do Itaú, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então? Rodrigo Santos, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. Rodrigo Tavares, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.